Rapaziada, ele ainda tá aqui na varanda, os moleque tá laçando, esses da rua, esses da rua lá, já esses dos de condomínio, dá um salve aí, gordinho, e aí, papai? Ele pegou lotado, rapaziada, aquele ali, já deu certo. Mano, tem uns... Fã da busca! Olha lá, olha lá, vai entrar ali, olha lá, vai na mão. É, logo do... não me enxerguei. Olha lá, os moleques vão laçar, Léo. Olha, eu e o Léo tá fazendo o moleque treitar, rapaziada. Laçar. Só não pode dar boloteira, né, Lica? É, rapaziada, gravando um vídeo... Eita Menor, cê tá sozinho, é quatro versus um. Pode vir os quatro. Corta os quatro, hein? Opa, quase entregou a biola. Manda na linha. Cortou? Não. Será que vai ganhar lá, rapaziada? Será que vai ficar na mão dele, né? Da rua, do condomínio, se mandar, nós vai pegar, né? Se mandar e cair aqui dentro, aí nós correm e pegam. Puxa nele, puxa nele. Aquele outro da rua de trás também lá em cima, né? Da rua de trás lá em cima. Caramba, não entra na linha nunca? Aí, esses aí aí, olha o choque, hein? Vamos. Manda a busca. Nossa Senhora, que... Mano, o cara é choca demais, rapaziada. Deixa eu ir pra outro quarto ali, rapaziada. O moleque aqui é muito choca lá. Meu Deus. Tem que dar uma aula pra esses caras. Olha o Leo lá. E aí, Leo? Mano, que demora. Ô, tá aqui em cima. Aí, tá subindo mais um rosa, hein? Ai, quase eu perdi. Tá na linha, tá na linha. Olha o outro, mano, ele roscou lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, tô morrendo. Credo! Aff! Quer na casa também? Não, 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 não. Ai, cara, nem que saiu aí. Tá bom, tá aqui. Oi! O cara veio pra um rosa e rosa, tô no fio ali, ó. Puta, mano. Nossa, esse cara é muito bruxo. Aí, tirou. Tirou, tirou. O cara tá aqui em mochila. Olha como é que vai na sacada. É, tropa. Não tem que fazer, né? Ficar gravando o relante da varanda da Mari. Olha como é que vai lá com a pipa. A pipa lá também, ó. Ó. Aí, Léo, a quebrada aqui tá meio lotada de pipa hoje, hein? Tá não? Tá lotada. Eu queria gravar um relante, os caras não sabem laçar e tudo tom. Você me pegou ele cortando? Eu peguei. Eu quero deixar que os caras vão tirar a laça de novo. Sobe de novo aí, mena! Esse peixão ali tá calmo, tá desacato aqui já. Olha lá, vai subir de novo. Ah, vamos ver. Vai ser horrível. Aí, pega um pipa pra nós cortar os caras aí. É, não tem fita. Ô, tem pipa aí não? Eu tenho. Pega lá a ilhinha pra nós cortar os caras aqui. Ilhinha. Eu tenho. Pega lá. Pega lá então, pega lá. A gente tá pegando. Pega lá. A gente tá pegando. Tja pegando, gente. Pega lá a ilha. Pega lá. Pega lá. O pessoal é que nós estamos or�des vezes... Podemos ver. Olha lá, tá no alto. Os caras não mandam a busca, rapaziada. Vai mandar outra aqui já. Agora só é que vai laçar, rapaziada. Agora vai estar cruzado. Pode ir para. Ô, levanta o seu, Jão. Ô, levanta o seu. Tá escondendo, pai. Tá chocando. Aí. Olha lá, cadê? Ah, o lago pegou de novo. É, o outro. Mano, os caras são muito chocados, rapaziada. Rapaziada, eu estou gravando daqui da janela. Não tem o que fazer nada que eu ficar gravando da janela, ela. Olha aí, aquele moleque ali é choc. Pipinho, pipinho, pipinho. Vai querer cortar ele agora. Vai mandar a busca nele. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Eita, olha o azulzão lá em cima. Vamos lá, moleque. Vamos lá, moleque. Que coisa tá na mão, ó. Mano, os caras são muito chocados. Olha o azulzão. Cadê o relo? É o outro fechando, não é nem escapar, mano. Ixi, já enrolou o pipa. Deu bolete. Armelou agora, hein? É isso, rapaziada. Deu, irmã? Eita, a linha caindo aqui. Deixa eu pedir pro moleque deixar ele empinar. Deixa eu pedir pro moleque deixar ele empinar, rapaziada. Aí, pede pro menor polinha aqui pra nós empinar. O dele embolou. Fiz aqui. Aí, joga a toalinha aqui pra nós empinar. Puxa aqui o seu, pra ele gravar. Será que dá pra pegar, né? Aí, ali vai pro a linha aqui, rapaziada, pra ela pegar. O que que tá falando isso? Aí, ele vai pro a linha aqui, ó. Vai pro a linha aí, ó. Ixi, ele riscou o pipa, velho. Aí, aí, ó. Puxa. Vixe, já era o que poderia estar aqui, ó. Puxa, velho. Olha o pipa ali, tropa. Deixa eu até ele conseguir descarregar aqui de novo. Você conseguiu, né? É isso, rapaziada. Isso aí foi o final de tarde. Foi como se fosse uma live esse vídeo. Uma resenha. Os molequinhos do outro condomínio mais engraçados. Antes de eu começar a gravar, rapaziada, nós estávamos zoando eles. Fazendo-nos criar a intriga do condomínio pro outro. E foi mais engraçado. Não, da rua pro condomínio. É, da rua pro condomínio. Fiquei falando pros moleque que não tava querendo enfrentar o outro no pipa. Os moleque tava discutindo pra ver quem era melhor no pipa. É isso, meus parceiros. Marcha ali, cara. Marcha, vamos comer o sorvete. Marcha, rapaziada. Vamos comer o sorvete aí com os moleque. Com a mina. Tira uma resenha aqui no condomínio. Os moleque laçaram. E é isso, família. Falou, mena. Falou, meus parceiros. Como é que tá nem aí, ó. Marcha, rapaziada. Olha quebrada aí a visão da favela. Vambora.